Depois de um ano da lipoaspiração, foi assim que ficou a barriga desta mulher. A cirurgia de redução dos seios também não teve sucesso. Ela não, mas é assim mesmo, é porque dá fibrose, dá seroma e conforme você for fazendo as massagens, vai acabar isso aí. A mulher trabalha como secretária e não quer aparecer porque sente vergonha. Ela se emociona sempre que toca no assunto. Até hoje eu não consigo me olhar no espelho. Eu faço sessão de uma psicóloga, eu tomo remédio para dormir, porque eu não consigo dormir. Eu sinto muitas dores no meu peito, meu peito dói muito. Eu não sei por que essa dor, também não procurei outro médico ainda, porque eu não tenho condições, ainda estou me refazendo dos gastos que eu tive. E assim, minha autoestima está lá embaixo. A mulher é mais uma vítima da cirurgiã plástica Lorena Rosic, a mesma que fez a cirurgia na vendedora Carita Rabelo, que teve o intestino perfurado durante uma lipoaspiração. Nossa entrevistada conta que conheceu a médica através das redes sociais e sentiu confiança no que ela dizia. Ela fez a primeira cirurgia na barriga e seios em dezembro de 2020 e custou 13 mil reais à vista. O resultado ficou muito longe do esperado. Desse jeito que eu nunca vou poder vestir um biquíni. Aí ela virou para mim e falou, não, você usa um maior, mas isso aqui vai melhorar muito. Com três meses, eu voltei novamente. E minha barriga do mesmo jeito e meu peito já tinha caído. Meu peito caiu, porque ela tirou o excesso de pele e levantou o peito. O peito já estava caído, com um formato horrível e a barriga, quem me via, ela não fez uma cirurgia, ela não fez uma lipo, ela não fez uma redução de mama, tirou pele. Ela não fez, eu não tinha feito. Meu corpo estava pior do que quando eu entrei. A médica então fez em nossa entrevistada uma mini lipoaspiração, no consultório mesmo. Mas, segundo a secretária, não resolveu o problema. A cirurgia plástica disse que somente no centro cirúrgico é que a solução poderia vir, através de uma nova cirurgia. E esse procedimento custou 6 mil e 600 reais. A secretária teve que pedir um empréstimo no banco para conseguir pagar tudo. E estava feliz, pensando que após isso ficaria bem e realizada. A cirurgia foi feita no dia 13 de agosto de 2021. E, infelizmente, o resultado não foi como esperado. O sonho foi mais uma vez frustrado. Eu paguei o reparo para ter o conserto, para ficar bom. E não tive. Estou com cicatrizes no meu peito horríveis, a barriga está do mesmo jeito. Assim, na roupa fica bom, está ótimo. Mas, se eu tirar a roupa, eu não olho no espelho mais. Eu não passo mais na frente do espelho. Eu tinha vários retornos com ela. Não voltei mais, porque não vai adiantar. Eu já fiz duas cirurgias com ela e está do mesmo jeito. Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás disse que não informa sobre denúncias e processos que estão no Conselho. Em relação à vítima, Carita Rabelo, ela fez uma cirurgia para a correção da perfuração no intestino. E teve uma pequena melhora no último dia. Porém, continua internada na Santa Casa e em estado grave. Era um sonho que eu tinha. E, assim, ela destruiu o meu sonho. E, assim, ela destruiu o meu sonho.